Não pergunte nem como nem porquê, simplesmente aproveite seu sorvete enquanto ele ainda está no prato. Nesse pensamento, o termo simplesmente, esse advérbio, é empregado com o mesmo valor apresentado nas frases a seguir, à exceção de uma, assinale. Então vamos lá, simplesmente. Cara, a ideia aqui então, né, a ser colocado, olha, não pergunte como nem porquê. Cara, simplesmente aproveite. Faça isso, deixe outras coisas pra lá, apenas faça isso. Então apenas, foque nisso, unicamente isso, apenas estude, meu amigo. Unicamente pense nisso, né? Então é essa a ideia. Então o simplesmente, ele marca pra gente essa ideia de apenas, unicamente, beleza? Que a gente nota na aula de advérbio, a gente fala disso, e também na aula, ainda na própria aula de advérbio e na aula de sintaxe de oração, a gente fala das palavras denotativas, né? E aí, essa ideia do simplesmente, marca essa ideia, né, de ser algo mais fechado, esse enquadramento, simplesmente, unicamente faça isso, por exclusão de outros, né? Beleza. Olha só, então, a exceção de uma, vamos analisar. Ele sempre viveu simplesmente, sem grandes gastos. Opa! O que é viver simplesmente? É viver sem grandes gastos. Ah, aterrou. O modo de vida, né? Ele sempre viveu assim, simplesmente. Como isso? Sem grandes gastos. Ah, então é de forma humilde, de forma simples, não é? Então, simplesmente, agora, aqui, não é de exclusão dos demais e ter aquele que é preponderante. Não é isso, correto? É viver de forma simples, sem grandes gastos. Opa! É diferente. Esse é divergente. Ele pediu a exceção. Gostei da alternativa A. Bora pra frente. Ele simplesmente aceitou a vida que lhe coube. Ele só aceitou. Ele, nesse caso aqui, a gente pode ter essa ideia de, não só o unicamente, né? Mas ele apenas aceitou. Ele só aceitou a vida que lhe coube. Acabou sendo assim. Ele aceitou a vida que lhe coube. Então, não é o modo de forma simples, como aconteceu na alternativa A. Concorda comigo? Beleza. Ele recusou o convite simplesmente por pirraça. Apenas por pirraça. Não tendo simplesmente nada a fazer, foi embora. Não tendo simplesmente, nesse caso apenas, não tendo somente, não tendo nada a fazer, foi embora. Ele não tinha outra coisa, né? Então, é a ideia da exclusão aí. Notou que simplesmente todos mentiam pra ele. Notou que simplesmente apenas ou somente todos. Então, ele notou, olha só, ele notou que simplesmente todos. A ideia do unicamente, né? E também dessa relação aqui de exclusão dos demais. A gente percebe das alternativas B, C, D e E. Mas, na alternativa A, ficou bem marcado pra gente. Correto? Então, esta ideia. Ele viveu simplesmente como? De forma simples, humilde. É a exceção daquilo que a gente vê aqui, que é a ideia de apenas, unicamente, somente. Beleza? Então, ele simplesmente aceitou, ele simplesmente pulpirraça, tendo simplesmente nada a fazer e notou que simplesmente todos mentiam pra ele. Beleza? De certa forma, a gente consegue ter a noção do apenas, unicamente, somente. Beleza?